Será que tem como a sua periquita ficar mais apertada? Fala meninas, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou o Dr. Bruno Jacó E esse aqui é o maior canal de ginecologia do mundo Será que tem como a periquita ficar mais apertada? Mas antes disso, será que a periquita fica larga? E esse negócio de que a periquita fica larga por causa de muito sexo Isso é mentira, não é verdade Existem sim algumas coisas que podem deixar a sua periquita mais flácida Ou até mais larga Nenhuma delas é excesso de relação sexual Pode ser parto normal de nenes macrossômicos Pode ser a rotura do músculo por causa de parto normal mal auxiliado Mulheres que tem neném às vezes sem o auxílio correto Mulheres que recebem, por exemplo, uma episiotomia E depois essa episiotomia dá decência, os pontos abrem Enfim, pode acontecer sim da periquita ficar mais aberta Ou com o passar do tempo, você vai perdendo estrogênio E o estrogênio matura as células do canal vaginal Isso vai causando uma atrofia e isso vai causando uma flacidez Eu sempre falo que a perda de colágeno acontece no corpo inteiro, no rosto Pra dar ruga, no peito, que ele fica caído Barriga também fica flácida A periquita também A periquita também precisa de colágeno E quando o colágeno cai, a sua periquita também cai Mas ela não cai igual o peito Ela vai ficando flácida E aí, consequentemente, ela vai durante a velação Dando a impressão de que tá mais larga E não é larga a palavra, é flácida E tem como melhorar isso? Tem E pra você entender como você melhora isso Tem que entender se é flacidez Ou se você tem alguma questão local de rotura muscular Que é a canal vaginal, é a pélvula, é toda feita de músculo Vamos começar então pela flacidez Falta de colágeno, falta de estrogênio Muitas vezes a mulher entra na menopausa e cai o estrogênio Falta colágeno, fica flácida Então o que a gente faz? Repõe aquele estrogênio Faz uma reposição hormonal A famosa TRH da menopausa Essa mulher vai ter um estrogênio E você pode, inclusive, usar estrogênio sistêmico Ou estrogênio local O estriol, o E3 Que a pessoa aplica direto no canal vaginal E ele vai agir naquela região Por exemplo, uma mulher que teve um câncer de mama Que não pode usar um estrogênio sistêmico Ela pode usar um estriol nessa região Porque ele é uma ação local E ele vai agir de uma maneira muito mais rápida De uma maneira muito melhor Aumentando o estrogênio na região Devolvendo o colágeno Melhorando a vascularização O tônus da musculatura Tratamento de reposição hormonal Em segundo lugar, eu gosto muito do laser íntimo O que o laser faz? O laser vai gerar uma inflamação na região E essa inflamação vai fazer uma nova vascularização Vai fortalecer o tônus da musculatura Vai melhorar a lubrificação Vai melhorar a camada da mucosa na sua periquita E você, consequentemente, vai ter ela mais apertada É muito bom para a flacidez Sabe quando, por exemplo, você tem cuga no rosto E você faz laser E a pele fica com um viço Fica com um brilho, fica bonito Fica até mais esticada Rejuvenescida É a mesma coisa o laser do canal vaginal Vamos mudar a ponteira Uma ponteirinha cilindro E aí você vai fazendo esse efeito de retração E vai sentindo que ela vai ficando mais apertada Outra coisa que pode fazer também É a cadeira Que vai gerando ondas eletromagnéticas O sistema IFE E vai fortalecer a musculatura De uma maneira mais passiva Então você vai sentar nessa cadeira Essa cadeira vai fortalecer a sua musculatura Ela vai fazer contrações musculares sozinha E você tranquilamente ali em 30, 28, 30 minutos De sessão Fortalecendo a musculatura Já que o canal vaginal é feito de músculos Fortalecer essa musculatura Dá o efeito benenal Da mesma maneira Você pode sim também fazer um pontuarismo Ou fazer um trabalho com uma fisioterapia pélvica E aí você vai ter uma contração ativa Você pensa e contrai o músculo Algumas mulheres podem achar isso aí que não está ativo Podem achar isso aí trabalhoso Entre as sessões Tem que ter um profissional te ajudando ali Você tem que se deslocar até o local Tem que tirar a roupa A cadeira você faz de roupa E acaba até sendo mais prático Para quem tem a vida mais corrida Mas qualquer uma das duas A fisioterapia, a cadeira O importante, a base disso É você tratar a atrofia muscular E isso você faz trabalhando Igual o músculo do braço Você tem que trabalhar também a periquita Para aquelas que tiveram rotura da musculatura Periquita para quem? Aqui é o músculo Durante o parto Esse músculo rompeu E não foi costurado Ou foi costurado de uma maneira errada Ou foi costurado de maneira certa Mas abriu E essas mulheres Elas vão precisar de uma perineoblastia O próprio nome diz Você vai refazer os músculos do perine Você vai fazer uma cirurgia de reconstrução E você pode fazer essa cirurgia com laser Você pode fazer essa cirurgia De uma maneira convencional Mas você simplesmente vai juntar novamente os músculos E é muito mais fácil fazer isso depois do parto Porque durante o parto tem muito estandeiramento Vindo do útero O canal vaginal Ele está mais embebido em sangue Fica muito mais difícil E às vezes o parto foi muito demorado O obstetra às vezes está ali na madrugada Ele não vai fazer a cirurgia E fechar os músculos com tanto esmero Quanto quando o médico vai lá Só para fazer uma perineoblastia Então sim A perineoblastia pode ser usada Mas tem casos especiais E é isso aí meninas Se você gostou desse vídeo Se inscreve no canal Me segue nas minhas redes sociais Eu vou deixar o meu Instagram aqui embaixo E vamos continuar aprendendo tudo Sobre saúde da mulher Tchau, tchau Até a próxima Tchau Tchau